Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Nesse vídeo, eu chamo a atenção de compradores e vendedores e dizer, cuidado com a conversa no chat. Há dois dias atrás, eu recebi esse puxão de orelhas da Shopee aqui falando Quando eu vi isso, eu assustei porque, definitivamente, eu não falo absolutamente nada proibido, eu não ajo contra as regras e eu fiquei sem entender o que aconteceu. Aí, depois de ler essa mensagem, eu corri aqui pra minha página de desempenho da conta e eu olhei aqui se tinha alguma violação, chequei tudo aqui e, como vocês podem ver, não consta nenhuma informação a respeito de punição em razão de algo que eu conversei no chat. Aí, depois que eu fiz essa checagem aqui e confirmei que a Shopee não tinha executado a ameaça que ela fez aqui nessa mensagem, nesse aviso, eu lembrei de um comprador que enviou uma mensagem pra mim e eu vou compartilhar com vocês qual foi. Ele falou assim, uma pergunta, você aceita Pix ou só por cartão Outro Banco? E quando ele fez essa pergunta, eu olhei aqui na avaliação dele como comprador e ele era um comprador novo na Shopee, então ele não sabia como as coisas funcionavam no site. Só que, logo depois dele deixar essa pergunta aqui, a Shopee já emitiu aqui o aviso, inclusive falando que os dados e informações compartilhados através do chat estão sendo monitorados e serão tratados conforme os termos de uso e a política de privacidade da Shopee e estarão sujeitos à análise de regularidade. Então, a partir do momento que ele passou essa informação aqui, já acendeu uma luzinha lá na Shopee porque, como tá acontecendo muito golpe, tem muito golpista aqui na Shopee, vendedor golpista pedindo pra fazer pagamento de Pix fora da plataforma, agora aumentou ainda mais a fiscalização da Shopee em cima desse tipo de conversa. Só que, quem falou sobre isso não fui eu, foi o comprador. E, além de ter sido ele que fez essa pergunta, eu respondi. O pagamento não é feito pra mim, mas sim pra Shopee. Ela aceita as duas formas de pagamento. Então, aqui já deixei claro pro comprador como as coisas funcionam e pronto. Só que, quem detecta esse tipo de conversa é a inteligência artificial do site, não é uma pessoa. Então, a inteligência artificial não tem como discernir automaticamente que quem pediu a informação foi o comprador. Só uma revisão manual de alguém da Shopee é que vai descobrir que eu não fiz absolutamente nada de errado e não deveria, inclusive, ter recebido essa mensagem aqui. Só que, até provar que nariz de porco não é tomada, vocês sabem como as coisas são. Por essa razão, inclusive, eu tirei um print aqui dessa tela e guardei. Porque, se daqui a algum tempo, do nada, apareceu uma punição ou a minha conta for suspensa ou banida, eu já vou ter ali como comprovar que eu não fiz absolutamente nada de errado. E eu estou fazendo esse vídeo por duas razões. Primeiro, pra chamar a atenção de compradores e vendedores, pra que vocês tenham cuidado com o que vocês falam aqui no chat. Todas as conversas são monitoradas. Dependendo da palavra que você digita ali, você vai acionar automaticamente o sistema da Shopee pra chamar a atenção sobre aquilo que você está conversando. Então, não pense que o que você está escrevendo ali é sigiloso, porque não é. Então, compradores, tenham cuidado com o que vocês falam, porque, dependendo do que você falar, como você está vendo aqui, você pode, inclusive, prejudicar o vendedor. Porque o sistema da Shopee é meio maluco. E pior ainda os vendedores se eles fizerem isso, porque, no meu caso, eu ainda tenho uma chance, porque não fui eu que comecei essa conversa. Mas, se o vendedor começar essa conversa, por exemplo, falar sobre Pix ou qualquer coisa contra as regras do site, não tem nem conversa. Provavelmente, você nem vai receber aquele aviso que eu recebi. Você já vai perder a conta de cara. E depois, não tem conversa. Eu já vi, inclusive, vários relatos de pessoas falando que perderam a conta na Shopee porque digitaram AliExpress ali no chat. ou Mercado Livre? Então, leve a sério isso, porque para você perder essa conta por uma bobeira, é um tapa. E a segunda razão é, vendedores, caso aconteça com você algo semelhante ao que aconteceu comigo, o comprador fale alguma coisa que ele não deveria falar, se ele perguntar sobre Pix, cartão, se ele perguntar o teu Instagram, o teu Facebook, o teu site. Primeiro, corra dessa resposta. Nunca responda isso. Se você tiver site, não responde. Facebook, não responde. Instagram, não responde. Sempre responda. Eu não posso compartilhar esse tipo de informação aqui porque é contra as regras do site. E além de você fazer isso, faça igual eu fiz aqui. Tire um print da tela mostrando que você não infringiu nenhuma política do site. Coloque esse print num documento Word, salve como PDF e deixa lá guardadinho numa pasta no teu computador. É assim que eu faço. Porque se ali na frente a Shopee alegar qualquer coisa nesse sentido, você vai ter como comprovar que você não fez absolutamente nada de errado. E claro, eu estou falando isso com vendedores que dão valor na sua conta e têm medo de perder ela. Porque se você tem esse medo, você não vai entrar na onda de nenhum comprador e compartilhar nenhuma informação, nenhum dado aqui que viole os termos do site. Inclusive, se você não sabe o que você não pode estar conversando no chat, eu fiz esse vídeo aqui. Se você não assistiu ele, eu vou deixar ele aqui no card para você porque além de eu compartilhar algumas informações nele, eu pedi para todo mundo compartilhar nos comentários aquilo que eles escreveram e foram proibidos de falar no chat para criar um dicionário bem grande para todo mundo ter acesso às palavras que você não pode falar no chat. Então, se você precisar dessa informação, é só você assistir esse vídeo. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Música 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 Música